Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Yeshua Hamashia, Jesus Cristo Messias, se você crê nisso aplauda o Senhor agora. Vamos lá, Mateus então, 6. Quem sabe a oração do Pai nosso, nós vamos falar os segredos, alguns segredos da oração do Pai nosso. Eu disse outro dia aqui, que existe oração forte, qual é a oração forte? A oração do Pai nosso. A oração que Jesus ensinou é a oração forte. É ou não é? Olha aqui irmão, Deus, aliás, Jesus fazia milagre? Sim. Jesus fazia, ministrava a cura? Sim. Jesus ensinava? O que ele mais fazia era ensinar. O milagre, a cura era consequência. O que ele fez com 12 anos? É ensinou. O pai dele e a mãe dele foram para uma festa e de repente no meio do caminho, João... José pensou que estava com Maria, Maria pensou que estava com José e de repente falou, cadê o menino? Tinha ficado lá no templo ensinando. Então o que mais Jesus fazia era ensinar. Quando você ensina a palavra e quando você aprende a palavra, a palavra se torna realidade em você. E a palavra fixada em você, não há outro lugar e outro espaço que possa haver milagre na onde a palavra está. Aleluia! Então o que mais Jesus fazia era ensinar. Então olha aí, Mateus 6, a partir do verso 9, ele diz assim, ó. Portanto, vós orareis assim. Jesus está ensinando. Mateus 6, 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Quem sabe decor? A maioria sabe decor. Agora, nós sabemos decor por causa de uma linha religiosa, ou porque isso é verdade para nós? Eu quero mostrar para você, mostrar para você, se nós estamos nesse momento de 24 horas de intercessão, isso eu ia ministrar ano que vem. Estou preparando algumas coisas para a escola apostólica do ano que vem, eu ia ministrar ano que vem. Mas o Espírito Santo disse para mim ministrar hoje. Eu ia ministrar com mais tempo, mas hoje eu vou ministrar em uma hora, no máximo 40 minutos. Você vai ver os segredos disso. Então, Mateus 6. Quais são os segredos dessa oração? Olha só. Acompanhe na tua Bíblia e na tela. Pode soltar aqui para mim, filho? Primeiro, não coloque o primeiro slide ainda não. Olha a primeira palavra que está aí. Ele fala, vocês devem orar assim, Pai Nosso. O que diz Pai Nosso para você? Isso revela o quê? Há um segredo nessa palavra. O que revela Pai Nosso? O que revela? Paternidade. Entenda que Jesus está falando do Deus Eterno. Pai Nosso. Ou seja, Ele está na posição de? Filho. Um disso de paternidade. O que mais revela Pai Nosso? O que Jesus veio fazer na cruz? O que Jesus veio fazer na cruz? É uma palavra. Salvar a gente. É, é isso. Ele veio salvar a gente. A criança respondeu certo. Ele veio salvar a gente. Então, se Ele veio salvar a gente, coloca na tela aí para mim, som. Ele veio trazer o quê? Redenção. Então, toda vez que você fala, Pai Nosso. Você está dizendo o quê? Olha na tela aí. Podemos dizer que o Pai Nosso, porque aceitaram Jesus feito como filhos de Deus. Então, toda vez que você remete a Deus sendo um pai, você está dizendo, eu não sou bastardo. Eu não sou criatura. Eu sou? Está fraco, irmão. Eu sou? Então, Pai Nosso, você está dizendo para Ele, eu sou filho. Eu não sou bastardo. Eu conheci Jesus. Eu cheguei ao trono da graça. Eu passei pela porta da graça através do Filho. Que veio nos trazer, qual é a palavra aí? Redenção. Repete, irmão. Redenção. Primeiro segredo do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso. Redenção. Amém? Toda vez que você agora orar, ouvir alguém orar, Pai Nosso, você vai dizer, esse Pai está referindo que eu sou filho. O que é redenção? A salvação. Que não há outro senão Cristo. Primeiro segredo, então, é? Anote isso na sua Bíblia, por favor. Redenção. Esse é um primeiro segredo. Tem dez. Redenção. Anota na sua cabeça, ou depois acompanha na aula, eu não sei, gravado. Mas grave isso. Redenção. É um segredo inicial do Pai Nosso. Redenção. Aí ele diz, Pai Nosso, vamos continuar? Que estás... Não troca o slide ainda não. Pai Nosso, que estás no céu. O que significa... Já trocou o slide, é? Trocou e voltou? Só troca a hora que eu falar. O que significa... Então troca aí, já que vocês viram, então vamos lá. Os cegos não viram. Receba a visão aí, ó. O que significa que estás no céu? Autoridade. Você está lendo já? Você está lendo? Significa autoridade, lê na tela. Ele é o Senhor soberano, Criador, Todo-Poderoso. Tem autoridade e nos dá autoridade. Se você está orando, Pai Nosso, que estás no céu. Você está dizendo, eu sou filho, estou recorrendo ao trono da graça. Eu estou recorrendo àquele que é Todo-Poderoso. Não é aquele que pode fazer alguma coisa. Talvez, será. Ele é o Todo-Poderoso. E ponto. A quem você está orando, irmão? A quem? Que é o quê? Ele tem autoridade. Então, se o primeiro segredo é redenção, Ele veio para me salvar. Ele veio para nos salvar. E nos alinhar ao propósito dEle na criação. Eu disse isso outro dia aqui. Você consegue entender a morte de alguém? Tem gente que precisa passar por um processo de cura interior violento. Porque não entende a morte de alguém e se aprisiona naquela morte. Por quê? Nós não fomos programados para entender e compreender a morte de ninguém. Porque nós não fomos programados para morrer. O que matou a gente foi? Fala alto. O que matou a gente foi o quê? Então, Jesus precisou trazer o primeiro slide. Re? Ele precisou vir com a redenção para que você tivesse do Pai a autoridade. Então, quando você diz, Pai nosso que estás no céu. Oh, Pai, eu sou filho e estou recorrendo a autoridade máxima. Eu não estou recorrendo a santos, criado por homens. Eu não estou recorrendo aos pastores. Eu não estou recorrendo a homens. Eu estou recorrendo a... Deus. A quem você olha? A quem você ora? Ao Pai que tem ao? Eu vou repetir porque essa aula é básica, mas ela é profunda ao mesmo tempo. Você foi... Você passou pelo processo redentivo. E agora você tem ao? Em quem? No Pai. Amém? E aí continua. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não troca o slide ainda. Santificado seja o teu nome. Vou repetir. Santificado seja o teu nome. O que diz santificado seja o teu nome? Santidade? Pureza? Pureza? Só ele é santo. Tá. Vocês estão dando a base de uma palavra. Se só ele é santo, se ele é puro, se ele é santificado, ele deve ser? Ele deve ser? Adorado. Então quando você diz... Solta o slide aí. Então quando você diz santificado seja o teu nome, você está reverenciando ele porque ele é adorado. Olha na tela. O Senhor procura verdadeiros adoradores. Agora preste atenção. Lá em João 4, 23, ele diz assim. A conversa de Jesus... Olha só. A conversa de Jesus com a mulher samaritana. Onde é que deve adorar? Aí ele diz. Porque o pai... Ok irmão? É isso ou não é? Porque o pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Quem procura? Mas Jesus era o próprio Deus. Por que ele dizia o pai? Porque ele está adorando. Quem mais? Porque ele era exemplo. Quem mais? Ele veio como filho. Por que ele diz que o pai busca verdadeiros adoradores? Porque ele está saindo da posição de Deus e colocando na posição de filho. Por isso que nós precisamos entender que Deus é... Santo e... Pai. Então primeiro, redenção. Segundo, autoridade. Terceiro, santificado seja o seu nome. Está falando de ador? Grave isso irmão. Grave isso na sua mente. Para você entender qual é o segredo de cada oração que você faz. Não é apenas uma reza por fazer. Se tem uma oração que você pode repetir inúmeras vezes, é essa. Porque Jesus ensinou. Agora olha só. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu. O que fala de reino? O que fala de reino? Venha a nós o teu reino. O que ele está orando? Venha a nós o teu reino. Poder? Essa é a palavra. Solta o slide aí. Quando ele diz. Venha a nós o teu reino. Ele está falando de governo. Olha na tela, eu leio e explico para você. Deus governa o universo e governa também minha vida. O governo de Deus implica em impactar o mundo através do evangelho. Quando vidas são libertas, famílias restauradas, enfermos curados, pecadores transformados em santos. O reino de Deus está implantado. Quando oramos venha ao teu reino. Estamos orando pelo sucesso do evangelho. E a amplitude do poder. Em sua amplitude e no poder. É uma oração missionária. E também indica que estamos esperando e apressando a vinda de Deus. Quando você diz. Venha a nós o teu reino. Você está dizendo. Estabeleça em mim. Para que eu estabeleça na terra o governo do céu. Qual é a medida do céu? É a nossa? Não. Qual é a moeda do céu? É a nossa? Qual é a moeda do céu? Alguém falou aí. Qual é a moeda do céu? Fala alto. Qual é a moeda do céu? A fé. Sem fé. É impossível. Agradar. A Deus. Qual é a condição monetária. Para você entender do céu. Como que você alcança o céu? Através da. Fé. Por isso. Que a Bíblia depois vai dizer. Que tudo aquilo que nós recebemos. Nós devemos dar de graça. Porque a graça está embutida em uma moeda celestial. Que moeda é essa? A? Quando você oferta. Você está usando a? Fé. Então aquilo que é a moeda do Brasil. Se torna a moeda no céu. Não é barganha. Mas é entender qual é o propósito. Qual é o segredo. Do ambiente que você está. Qual o reino? Se você vai para. Para os Estados Unidos. Você não vai comprar nada com real lá. Você vai precisar trocar por dólar. O que as pessoas não entendem. É que quando você chega. Quando você chega no governo de Deus. Não adianta a sua posição. Não adianta os seus reais. Não adianta o seu carro. O que precisa ter? Está fraco irmão. O que precisa ter? Fé. Então. Que venha o teu reino sobre nós. Que venha a tua condição. Física, monetária, espiritual. O que é sobrenatural. Entra na terra. Quando o governo está estabelecido. Então quando você está lá. Vivendo milagres. Vivendo coisas extraordinárias. Aí chega alguém que não está. Não tem a visão. E não está vivendo o governo dele. O que que a pessoa vai dizer? Mas será que isso é de Deus? Será que isso é de Deus? Você não está ficando muito bitolado? Mas não. É porque a pessoa não entendeu. Vem a nós o teu. Agora eu pergunto. Você vive o reino de Deus? Não responda. Você vive mesmo? Se na atmosfera do reino de Deus. Tudo é disponível. Por que não está disponível para nós? Está entendendo? Não. Por falta? Você compra alguma coisa na padaria sem dinheiro? Você compra alguma coisa no céu sem fé? Não. Eu estou usando a simbologia monetária para você entender. Porque você paga e recebe. No céu você não precisa pagar. No céu você precisa ter uma condição monetária. Que é a fé. Levanta sua mão assim. Agora é você e Deus. Ora isso. Que venha o teu reino sobre mim, Jesus. Com fé. Ora com fé. Aonde o reino não está estabelecido em você? Diga e declara isso. Que venha o teu reino sobre mim. Que venha a condição celestial, sobrenatural sobre mim. Se é na minha saúde, se é na minha casa, se é no meu matrimônio, se é na minha fazenda. Venha o teu reino sobre mim. Pegou? Olha, nós falamos de redenção. Quem mais? Quem está anotando aí? Redenção. Autoridade. Adoração. Governo. E agora? Qual é a sequência da oração? Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, assim como é no? O que que diz isso? Alinhamento. Para se alinhar, você precisa ter o quê? Alguém falou? Eu ouvi. É outra palavra. Submissão. Submissão. Põe o próximo slide. Quando eu começo a desejar a vontade de Deus. Olha esse segredo. Quando eu começo a desejar a vontade de Deus. Como que você começa a desejar a vontade de Deus? Quando você se submete ao coração dele. Quando você não está submetido a ele. Você tem e vive as suas vontades. Quando eu começo a desejar a vontade de Deus e não a minha. Os itens anteriores são verdade. Tudo aquilo que a gente falou. Sou filho. Reconheço a autoridade dele. Eu adoro ele. Estabeleço seu governo. E não do homem em mim. Enfim. Seja na terra ou no céu. Sua vontade é perfeita. Boa e agradável. Você já orou assim. Mas Senhor. Eu não gostei disso. Você já perguntou se era a vontade de Deus. Que você não estava gostando. Ah, mas Senhor. Eu não gostei que o Senhor fechou aquela porta de emprego para mim. Mas será que não é a sua vontade. Não é a dele? Ah, mas Deus não vai me abençoar. Ele pode te abençoar. Mas qual é o plano perfeito. Bom e agradável. Para ele. Dele para mim e para você. Levanta sua mão assim. Vamos orar. Que seja feita a tua vontade. Assim na terra. Como é no céu. Em todas as áreas da minha. Da nossa vida. Então eu vou dizer para você. Escuta que isso é profecia. Você orou com fé, é isso? Então portas vão fechar. Alianças vão ser destronadas e destruídas a sua vida. Porque não é a aliança de Deus. Até deveria ser. Mas por algum motivo não foi. Alianças vão ser tiradas. Alianças que você fez. Ou pensou em fazer. Vão ser tiradas. Porque seja feita a tua vontade. Assim na terra. Como é no céu. Seja feita a tua vontade. Assim na terra. Como é no céu. Se nós estamos em um ambiente de 24 horas. De adoração. Intercessão. E profecia. Que seja feita a tua vontade. Na terra. Como é no céu. Se há um sonho de Deus. Para mim e para você. Este sonho que está lá. E eu não estou falando de destino. Este sonho. Essa perspectiva. A ideia de Deus. A ideia de Deus principal. Absoluta e perfeita. Que essa vontade. Seja feita na terra. Como é no céu. Eu não estou falando. Quando eu digo de aliança. Eu não estou falando. Que Deus vai tirar casamento de ninguém. Deus não destrói um matrimônio já feito. Para estabelecer outro. Se não pegam a minha palavra. E deturpam. Vocês aqui não. Que vocês são de Deus. Mas é a gente na internet. Que ouve e fica falando bobagem. Amém irmão? Deus. Não necessariamente. Eu estou falando para casados agora. Deus não tira relacionamento. Não destrói relacionamento. Que está feito diante dele. Agora se você é solteiro. Deus pode tirar essa aliança. Que talvez não seja dele. Está preparado? Deus pode tirar o emprego. Que não foi uma aliança que ele fez para você. Está preparado? Deus pode tirar um sonho. Que você sonha há muito tempo. Porque não é a plena vontade dele. Mas eu ouvi uma profecia. Tem profecia que não acontece. Ou acontece do diabo. Para não ficar nas minhas palavras. Para ficar na palavra do próprio Deus. Do próprio Jesus. Que seja feita a tua vontade. Na terra. Como é no céu. A oração continua. O pão nosso. De cada dia. Nos dá hoje. O que diz de. O pão nosso. De cada dia. Nos dá hoje. Provisão. Próxima slide. Qual é o segredo dessa oração? Ele suprirá. Todas. As. Coisas. Não é qualquer uma. Não é uma ou outra. Ele é. A provisão. Diária. Ele é. Aquilo que você. Não espera. Mas ele vem. E se estabelece em você. Ah. Eu preciso disso senhor. Ora para Deus. Se for a boa. Perfeita. A vontade. Agradável. Ele pode te dar. Você já pensou assim. Olha só. Você já acordou um dia. Nossa. Eu nem. Você nem falou. Você só pensou. Eu queria tanto comer algo. E até no final do dia. Você estava comendo aquilo. Porque alguém trouxe para a sua casa. Teve um caso aqui. Saiu da igreja. Com uma vontade de uma pizza. Chegou lá. Tinha uma pizzada em casa. Né senhor Hortolândia. É ou não é? O senhor. O Deus. O pai. Não dá pedra. Quando um filho pede pão. Ele não coloca a gente. Numa coisa. Onde ele não vai nos respaldar. Física. Monetária. E também. De ordem. Básica. Que é. Alimento. Entenda a provisão. Como todas as coisas. Não é a provisão. De você pagar. De pagar boleto. Que você fez. Que não era vontade dele. Aí o problema é seu. Ah. Mas agora estou com um monte de boleto. Deus vai dar a provisão. Era plano dele? Hã. Era plano dele? Aí as pessoas. Correm para a igreja. Porque quer tirar o nome do SPC. E lá Deus. Tem cara de gerente do Itaú. Geni do Itaú. É ela lá. E do Santander aqui. Deus não tem cara de gerente de banco. Estão entendendo gente? A provisão. Básica. Daquilo que você precisa. Para aquele dia. Ele tem. Ele não vai preparar. Ele já tem. Entenda assim ó. Amanhã você vai precisar de algo. Ele já tem aquilo. Ele não vai fazer ainda. Ele não vai preparar. Ele já tem. Porque ele é eterno. Está entendendo isso? Ah, mas Senhor. Eu não consigo ir para lá. Se o Senhor tem esse plano. Como perfeito e boa vontade agradável. Eu não vou para lá. Porque eu já estou lá. E está tudo pago. É você atrair. O futuro que está no coração de Deus. Não é o presente. Está entendendo? Só que nós olhamos para onde? Para o passado. Ah, porque eu não tenho. Olha como nós olhamos. Porque eu não tenho. Porque minha família sempre foi paupérrima. Porque sempre eu passei fome. Porque sempre eu não tive. Porque eu não tive. Porque eu também não votei. E Deus está olhando. Mas tem prosperidade. E tem provisão. Não só para hoje. Como para amanhã. Então tira o olho do passado. Eu não tinha. Para olhar para onde? O Senhor já está preparado lá. Qual é a mesa que eu tenho que sentar para comer? O problema é a gente sair do presente. E ir para o futuro. E sentar na mesa que Ele já preparou. Não é isso que o salmista diz? Prepara para mim uma mesa. Perante os meus inimigos. A oração continua. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Está falando do quê? Perdão. Eu não vou nem discorrer muito com o perdão. Porque a gente está tratando em cura interior. Se você não perdoa. Você não é liberado. Se você não perdoa. Você não prossegue. E aí você só olha o passado. Porque me feriu. Porque fez isso. Porque falou isso. Enquanto Deus está falando. Perdoa. Que eu tenho uma mesa preparada para você aqui. Olha para alguém que está pertinho. Fala assim. E aí. Já perdoou? Eita. Coisa difícil. Uma palavrinha de cinco letras. Mas coisa difícil. É ou não é irmão? Porque mexe. Cobriu o masculino. Mexe. Cobriu o da mulher. Mexe. Cobriu o do homem. Eu não vou sair da minha posição. E aí. Você não perdoa. Você vai entrando nos porões da obscuridade. Você vai entrando no porão do medo. Você vai entrando no porão da rejeição. Você vai entrando no porão da pobreza. Sabia que tem gente pobre. Nunca prosperou por falta de perdão. Já viu gente ganhar uma herança enorme. E consumir a herança em um ano. Porque o foco dela não está na vida liberada. O foco dela sempre está aprisionada. Já viu pessoas receberem. Assim ó. Dons. Talentos. Receberem propósito de Deus. Revelado. Já viu aquelas pessoas que vai em todo quanto é igreja que vai e Deus fala. Não é? E a pessoa não prospera. A pessoa não prospera. Por quê? Porque falta. Perdão. Então olha a oração. Jesus está falando. Perdoa nossa dívida. Como nós perdoamos a quem nos tem. Ofendido. Ou a quem nos deve algo. Eu tratei isso na administração de cura interior. Um devia 200 milhões e foi perdoado. Pelo rei. O outro devia 20 reais e não foi perdoado por aquele que recebeu o perdão. O próprio rei. Está lá Mateus. O próprio rei fala o quê? Manda os torturadores torturarem. Aquele que não perdoou os de 20 reais. Porque eu o perdoei quando ele devia 200 milhões. Como que chamava esses demônios? Quem lembra o nome? Cri, 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 cri. Como chamava os torturadores? Verdugos. A palavra verdugos. Ela diz. Ela é tortura. Então se você está sendo torturado. É por fato de uma coisinha. Perdão. Não adianta. O máximo do crente orar por você. Se você não perdoar. Escuta aqui uma coisa. Tem coisa. Tem momentos. Que a gente vai orar pela pessoa assim. Principalmente quem tem o mesmo ministério que eu. Que trabalha com cura interior. Com libertação. Você vê a pessoa. Ela se enclausura. Você bota a mão na pessoa assim para orar. Senhor libera o perdão. Você precisa perdoar. A pessoa ela se fecha. Ela faz isso. Faz isso aqui. Pode receber a oração que for. Pode ir na igreja que for. Se não tirar o enclausuramento. Existe a palavra? Enclausuramento. Existe? Deve existir. Se não existiu. Passa a existir agora. O enclausuramento dela. Se ela não sai daquilo. Ela não é curada. E aí fica lá. A vida inteira doente. Existe? Enclausuramento. Já viram que existe. Ela não sai. Porque ela está lá. Escondida. E ela. E ela tem uma palavra. Uma palavra que prende ela. Uma palavra que aprisiona ela. Nesse enclausuramento. Qual é a palavra? O pecado original. Orgulho. Não porque. Não porque. Não porque. Não porque. Veja bem. Não adianta nada. Você pode pedir para o Papa orar. Para Mahatma Gandhi orar para você. Para Buda. Você pode pedir até para Jesus orar por você. Jesus não pode fazer se você não quiser. Você já parou para pensar nisso gente? Se nós não quisermos. Nem Jesus faz. Ele é tão gentil. Ele é tão. Como é que a palavra é? Gentleman. Falei certo? Gentleman. Ele é tão assim cavaleiro. Que ele fala. Você quer? Se você quer. Eu te dou força. E tenho o poder. Mas se você não quiser. Pode. Fica no seu mundinho. Só que tristeza. Você vai para o inferno. Você não quer? Quantas são as pessoas que não tem. Visão do arrebatamento. Vai. Visão. É arrebatado em visão. Vai para o inferno. E as pessoas lá. E algumas dessas pessoas perguntam. Jesus. Por que você não tira essa pessoa daqui? Por que essa pessoa veio parar aqui? E Jesus dizia para elas. Eles não quiseram. Agora nem eu posso tirar daqui. Você entende irmão? Olha a complexidade da coisa. Eu não estou botando medo em ninguém. Mas eu preciso falar a verdade. Ou a gente perdoa. Ou a gente vai para o inferno sem fazer fila. Para para pensar em uma coisa. Perdão é você dar o direito. Olha o que é perdão. Perdão é você tirar o seu direito de justiça. E dar o direito a Deus e justificar da forma dele. Só que tem gente que não. Vai pagar na minha mão. Eu vou fazer justiça. O perdão é você tirar o seu direito de justiça. E dar o direito de justiça a Deus. Então faça isso se você não perdoa ainda. Senhor está na tua mão. O direito meu de justiça. O Senhor justificará. Parece tão bobagem. Parece uma coisa tão pequena. Mas é arrebatadora. Perdoa. Por quê? Quando você perdoa você vai para o céu. Você anda com Deus. E a oração continua. Perdoar nossas dívidas. Como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. O que fala disso? Proteção? Proteção? É isso mesmo? Tem certeza? Absoluta? É isso mesmo. Põe o próximo slide. O que fala disso? Proteção. Entenda. Se você está estabelecido por Deus. Ele te protege. A igreja estava orando. Pedro havia sido. O apóstolo Pedro havia sido preso. A igreja estava orando. O que acontece com Pedro? Ele está lá preso. Feliz. E aí chega um camarada lá. Chamado anjo. Fala Pedro. Coloca a roupa. Põe o cinto. Segura aí e vem. O anjo vai, abre a porta e Pedro passa. Talvez ele estivesse cantando. A ele a glória. A ele a glória. E estava cantando alguma coisa. Ou ele poderia olhar para o soldado e falar, perdeu o playboy. Estou vazando. No mundo espiritual é assim que funciona. O anjo foi lá e colocou uma capa invisível nele. Por quê? Quem estava orando? Então você está fazendo o quê aqui? Então há o quê sobre nós? Uma capa de invisibilidade perante os inimigos. E o Pedro passa por um soldado, por outro soldado. E aí chega lá na rua. O anjo fala, agora pode ir embora. E ele se vê livre. Quando você estiver em apuro. Quando você estiver em algum momento em apuro. Diga assim, Senhor me cubra agora com o teu manto invisível. A pessoa passa assim e nem te abre. É verdade. Isso já aconteceu comigo. Senhor me cubra agora com o teu manto invisível. Você passa assim, ó. A pessoa está do teu lado. A pessoa fica assim. Porque ele é proteção. Você crê mesmo nisso? Então na hora que você estiver desesperado. Ai, ai, liga para a polícia. Senhor. Depois você liga para a polícia. Senhor. Ou senão você liga para a Edmar. Ou, Senhor. Ela não ouviu. Ou senão você liga para a Edmar. Acordado, irmã? Senhor me cubra com o teu sangue. E revista-me com o teu manto invisível. Mas tem fogo para falar e para fazer isso? É por isso que é preciso saber que você é filho. Que você tem o reino estabelecido. Que você tem submissão a Ele. Para que você chegue na hora que precisa de proteção. E você tem absoluta certeza. Ele está me protegendo. Amém? A oração continua. Tem mais dois. E eu já acabo. E a oração de Jesus continua. A oração forte de Jesus. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do... Mal. O que diz isso? O que diz isso? Livrar do mal. Diz sobre o quê? Se não deixar que a intentação fala de proteção. Livrar do mal fala do quê? Quem falou? Quem falou? Quem falou? Livramento está quase. É isso. Mas está de outra coisa. A gente está fazendo de terça-feira. Libertação. Põe o próximo slide aí. Eu vou ler com você. Por qual motivos deveríamos pedir a Deus para sermos reguardados do mal? Pelo grande e admirável motivo que a nossa comunhão com Deus jamais venha a ser interrompida. O que os demônios fazem? Cortam a conexão de alma e espírito para que você não ouça a Deus. O que os demônios fazem? Por que é preciso libertação? Libertação é para crente ou não crente? Vamos de novo. Libertação é para crente ou para não crente? Não está 100% ainda. É para crente ou não crente? Crente. Libertação é para crente. Libertação não é para não crente. Porque aquele que não é não crente não quer nada. Libertação é para aquele que descobriu que é filho. E agora todas as conexões da alma e do espírito precisam ser libertas para que essa paternidade flua constantemente. O diabo não está preocupado com o bar da esquina. Porque ele já é governo dele. O diabo está preocupado com você que vem para a casa de Deus e ainda tem as conexões travadas. Por isso que você precisa de libertação. Por isso que ele está dizendo. Mas livra-nos do mal. Para que essa malignidade não entre. Quem ouviu Jesus falar isso e não entendeu que era libertação? Qual dos discípulos? O Judas. O Judas estava ouvindo. Jesus ensinar a oração. Mas ele não tirou o demônio do dinheiro. O mamão do peito. Ele não tirou do coração. E aí o diabo. Escuta uma coisa. Cada palavra que você ouve do pai, do senhor. Você se torna refém delas. Sabia? Uma vez eu disse para uma pessoa. Ó meu irmão. Você vem na igreja só para querer alguma coisa. Você está refém das suas palavras. Ele é que não entende isso. Cada vez que você ouve alguém falar alguma coisa. Você se torna refém dessas palavras. Então essas palavras podem te levar para o céu. Se você tiver submissão. Adoração. Comunhão. Libertação. Ou essas palavras podem te levar para o inferno. O que você quer? A pessoa teve a capacidade de me responder assim. Então é melhor eu ir para o inferno. Né? Eu falei. Escolha a tua. Eu falei. Escolha a tua. A porta está aberta da igreja. Mas saiba. Que a tua palavra. Aliás. A palavra que você ouve. E a medida que você responde. É juízo para você. Então as nossas palavras. As nossas atitudes. Nos faz refém delas. É óbvio que Deus não quer te prejudicar. Deus quer que a palavra dele te cause o que? Libertação. Mas quando você ouve. 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 E não pratica. Não coloca em prática. Aquelas palavras se tornam condenatórias para você. É por isso que muita gente foge da igreja. É por isso que muita gente. Ouve. Hum. Será que é verdade? Quer maior prova do que isso aqui? Quer maior prova do que você? Não tem. Você não prestava. Não é mesmo? O mais santo aqui não presta. Ah. Nunca fiz nada na vida. Por exemplo. Eu nasci. Eu nasci. Em berço evangélico. Nasci dentro de uma família já cristã. Mas eu não valho nada. Da mesma forma que aquele que se prostituiu a vida inteira. Porque nós já nascemos no pecado. Eu posso não ter vivido o que aquele que viveu uma desgraça maior humanamente viveu. Mas eu não valho nada. Se for comparar as nossas humanidades. Então qual que é o problema? Ah. Eu não posso ir para a igreja. Porque tem gente mais santa do que eu. Onde? Me fala onde tem. Porque essas pessoas foram assuntas ao céu. Jesus levou. Enoque andava com Deus assim. De repente entrou em uma dimensão. E o Senhor falou. Agora não devolvo mais você não. Elias da mesma forma. Entrou em uma dimensão. Agora não devolvo você mais não. Você está tão santo. Tão homem de Deus. Que eu quero para mim. Eu vou deixar você nessa terra suja? Você está entendendo a dimensão? É por isso que o diabo trabalha de forma violenta. Para quê? Para que as conexões do Espírito não sejam fixadas em você. Para que não haja libertação. Então agora vamos falar e vamos finalizar. Libertação é para quem? Para a crente. Que precisa de libertação. A oração continua. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O que diz isso? O quê? Eternidade? Ó. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eternidade. Na eternidade está o trono de Deus. O trono de Deus te dá o quê? Dá o quê? Não, salvação lá. O trono de Deus te dá o quê? Você era perdido. Você andava com medo. E agora você está? Você está limpo. Debaixo da asa da galinha. Você está? Não é essa palavra. Eu quero que vocês descubram. Você está? Alguém falou? Alguém falou? Se-gu-ro. Põe um slide aí. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando consideramos as nossas necessidades e também o quanto dependemos dele e as nossas relações com ele, não podemos parar dizendo, livra-nos do mal. Precisamos terminar nossa oração conforme havíamos começado. Isto é, louvando ao Senhor, podemos chegar com confiança de anjo do trono da graça. Por quê? Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Eu estando no reino, eu estou seguro de que Deus é o meu rei. Se eu estou seguro de que Deus é o meu rei, e o rei não abandona nenhum dos súditos, e eu não sou mais súdito, eu sou filho, eu estou plenamente seguro. A falta de segurança gera o que no homem? Medo. O que mais? Ansiedade. Depressão. Porque as pessoas não se sentem seguras. As pessoas não têm essa relação com ele. Olha o que está na tela. O quanto dependemos dele, e as nossas relações com ele, revelam o quanto nós entendemos que somos seguros. Você pode até saber que você é seguro, mas qual a sua relação com ele, para você ter certeza da sua segurança. Vamos dar um exemplo. O Brasil entrou em crise. Antes do Brasil entrar em crise, lá em 2015, 2015, que foi o início da crise, o pessoal aí do banco, 2015 foi o início da crise, né? Antes de entrar na crise, o Senhor já falava nesse altar, aquele que estiver debaixo da minha mão, estará seguro para os próximos anos. Vou fazer uma pergunta. Faltou comida na sua casa? Não. Faltou, apesar de que você tem boleto para pagar, mas, faltou dinheiro para pagar algum boleto? Não. Faltou provisão dele em algum momento? Não. Agora eu vou fazer a mesma pergunta. Pessoas que não têm Cristo como segurança, você viu despencar emocionalmente? Sim ou não? Sim. Porque quando você está na segurança de Cristo, não há nada que tira a provisão dele para você. Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar comandos, Ele vai falar, agora vai por aqui, agora faça isso, agora para, agora não é momento mais disso, é momento de você mudar tudo, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Se ele curar, ele é Deus, se ele não curar, ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele também não é Deus, ele continua sendo Deus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Diga, dez segredos. Vamos falar eles? Você lembra aí? Primeiro, redenção. Você foi salvo. Segundo, depois da salvação, você recebeu a autoridade. Terceiro, você reconheceu a autoridade dele, você vive em adoração. Se você vive em adoração e reconheceu ele como Deus máximo glorificado, ele vai te dar para estabelecer um governo. Se esse governo, ele te deu, é porque você aprendeu a ser submisso. Essa submissão fez você entender a plena, boa e perfeita vontade dele e agora você vai ser e viver uma provisão eterna. Dessa provisão, o seu coração foi mexido e você aprendeu ao que? A liberar? Perdão. Desse perdão, foi garantido para você aquilo que poucas pessoas têm, que é proteção. Essa proteção debaixo da potente mão de Deus te trouxe libertação. E essa libertação, de uma vez por todas, fez você entender que ele é o dono de tudo e agora ele faz você se sentir seguro. Aí eu falo, você repete. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. o pão nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. em nome de Yeshua Hamashia, Jesus Cristo Messias. Se você crê nisso, aplauda o Senhor agora. Aplausos Aplausos